Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigo e sem rancor A emoção acabou, que coincidência é o amor E a nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar, descer as intenções Desperdiçando teu mel Devagarzinho, flor em flor Dentre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi teu nome por amor Em um corte nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor E só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prende o choro e a água valbom do amor Prende o choro e a água valbom O 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 Amém.